O povo que precisa de paz Aí vem o filho da mãe e destrói uma família que está na batalha Aí que o filho mais novo cresce revoltado e cai do mundão Pivete de 16 anos vendendo seu craque de canhão na mão Desce no becuzinho e elas com a mente vazia pra terrorizar Aí eu pergunto, meu Deus, aonde é que esse mundo vai parar? Vai parar, vai parar, onde isso vai parar? Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus, que toda essa maldade um dia neste mundo irá acabar Vai parar, vai parar, onde isso vai parar? Vem comigo nesse tempo O povo que precisa de paz, o povo que precisa de amor O povo que está na correria no seu dia a dia que é batalha do outro O povo que mora na favela, consumiu da disciplina a estrada Aí vem o filho da mãe e destrói uma família que está na batalha Aí vem o filho mais novo cresce revoltado e cai do mundão Pivete de 16 anos vendendo seu craque de canhão na mão Desce no becuzinho e elas com a mente vazia pra terrorizar Aí eu pergunto, meu Deus, aonde é que esse mundo vai parar? Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Meu Deus, que toda essa maldade um dia neste mundo irá acabar Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar Meu Deus, olha por esse mundo que eu sei que um dia ele irá te mudar Vai parar, vai parar, vai parar, vai parar Vamos te morar, vem! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós, é o vosso rei, seja feita a vossa vontade Assina a terra como no céu O pão nosso que cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido Não nos deixes cair na intenção Mas livrai-nos do mal, amém